Música Contemporaneidade, conhecimento e experiência. Esse é o resumo da vida de Harry Crow. Músico, professor, compositor, diretor da Orquestra Filharmonica da UFPR e também protagonista de um documentário produzido pela UFPR TV. O documentário retrata a trajetória do Harry desde o seu nascimento em Belo Horizonte, da importância de todo o resgate que ele fez com a música barroca e tê-lo em Curitiba, sendo ele uma das maiores referências de música contemporânea do planeta e provocar-nos qual é a nova música do nosso tempo. E esse trabalho permite essas provocações e reconhecer no mundo que Harry se relaciona com diversos países e que som nós produzimos. Qual é a nossa nova forma de buscar sonoridade, de buscar música? O filme Labirintos, a música contemporânea de Harry Crow, embarca na trajetória pessoal e musical do compositor com muita expressividade. Foram perguntas que a gente executou na prática. Primeiro, quem é esse Harry, o compositor? O que foi a vida dele? Onde ele estudou? Onde ele se formou? Como é que isso desenhou um compositor? E depois que nós pegamos os depoimentos de todos os entrevistados, aí era mais ou menos um troco, no sentido de falar do Harry enquanto pessoa. Que no fundo é sempre o mais importante, né? Da pessoa acolhedora, da pessoa simpática, da pessoa que sempre dá oportunidade às outras, né? Mostrando preocupação com a sonoridade, a obra se espelha num ambiente de orquestra para situar o espectador e mergulhá-lo na intensidade das produções. O personagem principal do documentário aprovou o resultado. Olha, foi uma surpresa muito agradável. Eu acompanhei um pouco o processo do Gabriel, de montagem, assim, de elaboração do roteiro, trocamos algumas ideias. Mas, claro, quando eu vi o resultado, eu realmente fiquei muito surpreso e muito lisonjeado com a homenagem. Eu acho que o Gabriel fez um trabalho dinâmico muito interessante. Enfim, só tenho a agradecer.